Os reis do camarote, os perfumes que eu vou mostrar hoje aqui, são as novas sensações das baladas de 2022. Cheiros que estão na hype, são muito sensuais e muito elogiados. Pra saber quais são essas fragrâncias, fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Sem mais delongas, bora começar esse tema tão especial. Eu quero começar aqui, gente, com um perfume que muita gente conhece, mas que eu tenho ele agora na versão Eau de Parfum, que é o Versace Eros, né? Esse perfume sempre foi uma sensação das baladas. E agora eu trago pra vocês a versão Eau de Parfum, que é uma versão muito melhor que a Eau de Toilette. Eu já estou procurando a versão Parfum, que já tem também, né? Mais um lançamento nessa linha, mas essa versão, por enquanto, tá me atendendo muito bem. É bem potente, é bem sensual e é melhor. Agora, fixa e projeta mais do que o Eau de Toilette. É muito elogiado ter um toque frutado na abertura, com maçã e limão siciliano. E na base, fava tonka, é um perfume quente, sensual, com um certo frescor também. Dá pra você utilizar em baladas em tempos mais quentes, por exemplo, como a gente tá passando agora no verão. Então, summer party ou até mesmo balada à noite, com um clima um pouco mais quente, 30, 32 graus, dá pra utilizar. É um pouco pesadinho na pele, mas dá pra usar principalmente se tratando de balada, tá bom? Vamos então pra um lançamento do ano passado, de 2021, que todo mundo já conhece, que é o Scandal, da casa Jean Paul Gaultier. Não tem como falar de nova sensação de balada e não mencionar Scandal por Romy, galera. Esse perfume tem uma nota de caramelo que é maravilhosa. Além disso, pessoal, ele tem na base uma pegada de couro, que no próprio site da Jean Paul Gaultier explica, que é um couro que remete a couro de luta, tipo de luva de boxe, de tatame, esse universo, assim, de MMA e boxe e tal, né? É um couro que tem uma pegada como se fosse mais surrada. Com esse caramelo, com uma base amadeirada, é espetacular. Um perfume viril, sexy, muito elogiado, com uma pegada mais adocicada. Tem que gostar de perfume mais doce. O caramelo aqui é muito presente, beleza? E o frasco dele é muito lindo também, né, galera? Dá uma olhadinha aqui. Sensacional, beleza? Vamos pro próximo perfume, que foi, né? O melhor perfume do ano, galera. É mesmo, Stronger With You Absolutely. Melhor perfume do ano de 2021. Uma disputa acirrada, uma lista que foi difícil fazer, mas esse perfume foi o melhor do ano. É um perfume baladeiro, sim, porque é um parfum de peso, robusto, com uma nota de baunilha maravilhosa, castanhas na base, que remetem a um avelã, algo nesse sentido, e um rum, galera, maravilhoso. Narcótico, viciante, é um perfume fora de série. Porém, essa fragrância é um pouco mais madura, então eu recomendaria pra uma balada um pouco mais madura mesmo, até mesmo um encontro romântico, talvez assim, né, pra homens a partir de 30 anos. É um perfume com uma certa maturidade, com um lado um pouco mais macho alfa, tá? Não é tão jovial, por exemplo, quanto o Scandal, que tem uma pegada bem mais jovem, eu acredito, assim, né? Tipo o Ultramale da Jampo Goutier, é bem jovem também, e por aí vai. Essa é uma fragrância um pouco mais robusta, eu diria pra um homem a partir de 26, 27, 30 anos, eu acho que combina mais, tá? Mas qualquer idade pode usar, é somente uma ilustração que eu tô fazendo aqui, tá? O cheiro é maravilhoso, é um pouco mais adocicado também, com toques especiados e aquele DNA das castanhas, né? Aquele DNA da linha Stronger. Mas esse daqui é o melhor disparado, tá? A baunilha aqui é aquela baunilha do Armani Code Absolu. Aquela baunilha cremosa, com toques fumaçados, é maravilhoso. Um dos melhores perfumes da minha coleção e foi o melhor do ano, 2021, beleza? Vamos então agora aqui pra este monstro, este mito, essa lenda, que é o Azarro, The Most Wanted. Olha, esse perfume, gente, é surreal de top. Olha só que lindo o frasco dele. E eu digo pra vocês que eu nunca fui muito fã da linha Wanted. Vocês podem ver que eu quase não falo da linha Wanted aqui no canal, né? Wanted by Night, Wanted tradicional, é uma linha que eu deixo meio escanteada, porque realmente eu não sou muito fã. Agora, essa versão The Most Wanted é absurda de top. Enquanto eu gravo esse vídeo, ele ainda não está disponível aqui no Brasil. Eu tô aproveitando esse meu frasco aqui, mas ele realmente não está disponível. Só que em breve vai chegar em um site que eu vou indicar pra vocês, que inclusive é onde eu consegui o meu Stronger With You, Absolutely, esse perfume e mais alguns que eu vou mostrar, que é o site The King of Tester. Galera, esse site trabalha com produtos originais no menor preço do Brasil. Eles têm o diferencial de conseguir alguns produtos na embalagem de tester que você tá vendo aí na tela. É o produto original, oficial, porém não vem na caixa de venda. Aquela caixa que a gente vê no shopping. É o provador, o provador enviado pra teste em loja. Só que nesse caso, nessa loja, são vários, porque eles têm vários testers lacrados, sem uso, num preço muito mais em conta. Então, é uma excelente oportunidade pra você conhecer. Esse site também trabalha com os decantes, que você tá vendo aí na tela. Você pode utilizar, aliás, comprar o decante de vários perfumes, no tamanho de 2, 5, até mesmo 8 ml, pra você conhecer as fragrâncias antes de realizar uma compra. Então, é um site que tem oportunidades e eles também têm os perfumes lacrados, tá bom? O Azarom The Most Wanted em breve vai chegar pra vocês. Chegou uma leve e acabou, então em breve vai chegar mais uma leva em estoque pra vocês, tanto do Most Wanted quanto do Stronger Refuel Absolutely, beleza? Que são perfumes que estão difíceis de encontrar. No menor preço do Brasil, você vai achar nesse site, com certeza. Esse cheiro é top, galera. Sensual, baladeiro, muito envolvente, muito elogiado. Ele traz uma nota que se chama Toffee. Parece um pouco aquelas bolachinhas de wafer, um negócio assim, sabe? Ele é muito gourmand, muito envolvente, tem uma onda que remete um pouco a um doce de leite, algo mais adocicado, porém, fora isso, ele traz especiarias, traz um toque amadeirado na base. É uma fragrância sensacional e ele foi o segundo melhor perfume do ano na minha lista de melhores do ano 2021, que inclusive eu gravei hoje, gravei antes desse vídeo aqui, tá? Sensacional. Recomendo demais que vocês conheçam, tá bom? Vamos agora aqui, gente, pra esse perfumaço da Casa Paco Rabanne, que é o Invictus Victory. É simplesmente o melhor perfume da linha Invictus, tá? Supera o Invictus Legend, que era o melhor pra mim. Essa fragrância é extremamente sensual, tem uma lavanda maravilhosa, uma baunilha esfumaçada na base, é incrível. Fácil de agradar. Dessa lista de hoje é um dos perfumes mais fáceis de agradar. Recomendo demais pra vocês, pra quem quer comprar um perfume no escuro, fica aqui uma dica de uma fragrância com agradabilidade lá em cima. Muito elogiado, rei dos elogios. Aliás, quase todos aqui, todos aqui são. Eu não trouxe nenhum perfume muito desafiador. São fragrâncias, como eu falei, rei dos elogios, rei do camarote, sensações pra você utilizar à noite na balada, beleza? Quero falar agora deste mito, dessa lenda, que é o Sauvage Elixir, ou Elixir. Esse daqui, gente, é um perfume pra quem busca algo mais amadeirado. Se você quer um perfume com uma pegada mais viril, também considero ele um perfume mais maduro. Ainda mais um pouco do que o Stronger Refuel Absolutely, tá? É uma fragrância com uma base amadeirada sensacional, tem uma canela muito intensa, tem muitas especiarias aqui, e aquele DNA do Sauvage maravilhoso. O toque aromático, a lavanda, a pimentas, é maravilhoso, é bem amadeirado, é um perfume intenso, top demais. Muito elogiado também. Ficou na minha lista dos 10 melhores do ano, beleza? Sensacional. E pra finalizar, o Armani Cold na versão Old Parfum, que tem um certo frescor, que a gente conhece dessa linha, abertura com limão siciliano, ele traz a lavanda, tem esse certo conforto e frescor, só que essa versão Old Parfum é mais redonda, é um pouco mais adocicada, tem a baunilha muito presente, tem a fava tonka, tem o couro, tem um certo frescor e tem sensualidade. É um perfume pra quem quer algo pra balada, mas também procura uma fragrância que possa ser utilizada como assinatura. Esse cara dá pra você ir pra faculdade, ele se comporta bem no ambiente de trabalho ou faculdade, estudos, e ir pra balada direto. Dá pra você levar ele na mochila, dar uma retocadinha e partir pro happy hour ou pra balada. Ele tem essa versatilidade, é muito sensual, é muito elogiado, dessa lista de hoje é um dos mais fáceis de agradar também, tá? E ao mesmo tempo ele tem essa dose de sensualidade extra nessa versão Parfum, com baunilha, com tonka, com couro na base, fantástico. A versão Toilette já ganhou o prêmio Fifa Award, como o prêmio Fifa Award é o Oscar da perfumaria. A versão Toilette ganhou como o melhor perfume do mundo. E essa versão Parfum é bem melhor que a Toilette, pra vocês terem noção. É o melhor perfume da linha Armani Code atualmente. Recomendo muito que vocês conheçam. Ele também é um perfume baladeiro, apesar de ser versátil e ser assinatura. Essa foi a minha lista. Não esquece que você pode comprar esses perfumes no site The King of Tesser, um site top que eu indico pra vocês, que trabalha com produtos originais, produtos lacrados, e também na embalagem de Tesser com preço surreal de top, beleza? Espero que você tenha gostado. Agora comenta aqui embaixo dessa lista qual é o seu preferido, tô ansioso pra saber a sua opinião. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!